Fala pessoal, voltamos para mais um vídeo do The Seven Deadly Sins e segunda parte de Summon do Scano. A gente conseguiu juntar aqui uma quantidade de gema também para fechar o banho, até passar um pouquinho, certo? Então vamos gastar tudo e falar um pouquinho sobre esse cabra, porque está quebrando o jogo, vai estar esbagaçando tudo com o Scano. Então vamos ver como é que ficou. Então meu povo, juntamos aqui mais 90k, mais ou menos 7 dias aí, né? Ah Vitor, como é que você conseguiu juntar essa quantidade e tal? Cara, assiste o Guia do Iniciante, assiste o vídeo de Poder Fácil. Além disso, a gente fez torre, a gente fez algumas coisas aqui, claro, para poder juntar esse valor. O evento da semana não ajudou, o evento está deixando a galera cheia de raiva, na verdade. Então tivemos que se virar ali com a torre, com as coisas que a gente não tinha feito ainda. Cara, Scano está meio que quebrando o jogo. Então um exemplo, se você não fechou sua torre ainda, coloca ele em todos os times da normal, você vai passar. Modo defesa, fiz focado nele também. Fiz dois Scano, três estrelas logo no início. Já cuidava de duas lanes. Depois fiz um, quatro estrelas e aí fiquei com mais dois, três estrelas. E três lanes dava conta. Depois fui fazendo um ban, um meliodas, que começou a apertar, não tinha como eu fazer outro Scano. E aí fiquei, um exemplo, botava um Scano, quatro estrelas e um ban. Já resolvia. Um Scano, quatro estrelas e um meliodas. Já resolvia. Então está esbagaçando o jogo. A arena está uma loucura. Mas a gente chegou aqui e foi para sumonar, não é isso? Então vamos sumonar no Scano. É banner troll desse do Hauser, não faz sentido. E aí vem a pergunta que vocês vão fazer. Ah, Vitor, depois que estourar aqui o limite do banner, vale a pena continuar? Cara, o personagem está quebrado. Tipo assim, está muito forte. Então, para mim, enquanto você tiver gema até o último minuto desse banner, vale a pena tirar. Tem gente que está tendo muita sorte, tem gente que nem tanto. Olha o meu caso aí. Nada até agora. Mas não tem jeito, meu povo. O jogo é isso mesmo. Então, veio umzinho aí, três de vez, né? Outro aí, está vendo? Só faltou segurar aquele meliodas, né? Veio dois, dois e foi uma festa, né? Mas já veio ali doisinho. A gente quer mais, né? A gente queria topar nossos canos aí. Mas a gente sabe que sorte no sumon é bem complicado. Bem, compa aí, ó. Está sofrido aqui, né? Está sofrido. Mais um. Acho que três aí a gente pegou, né? Até agora. Três é pouco, cara. Da outra a gente pegou sete ou oito, não foi, velho? Então, aqui está ruim, cara. Três está muito pouco. Quatro. Mas não estou gostando, não. Olha para isso, cara. Quatro só, velho? Caramba. Hauser, qual é a sua, velho? Quatro escandou, cara. Bem, bem pouco. Acho que baixaram mais ainda. Se dá cinco. Estou achando que baixaram mais o drop aí, hein, pessoal? Cinco escandou apenas. É, apenas cinco escandou. Foi ruim aqui. Fechamos o banner. Então, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Dezessete. Ficamos aí com dezessete escandou. Vamos ver o que a gente consegue. Pelo menos a gente consegue colocar ali seis estrelas. Eu acho que eu tenho uma outra estrelinha guardada aqui, né? Vamos ver. Então, conseguimos aqui colocar ele cinco. Colocar ele seis. É, só não conseguimos sete. Mas, assim, estamos com quatro aqui. Duas estrelinhas sobrando. Então, seis. A gente precisa de mais três escandouz aí até a terça-feira. Vamos fazer outra sumonadinha. Não sei se eu vou gravar, porque vai ser bem menos gema, né? O tempo está curto. Mas acredito que pelo menos sete estrelas aí a gente vai conseguir colocar ele. Já podemos subir o nível aqui, ó. Então, minha recomendação é essa, cara. Atira tudo até o último minuto. Ah, Vitor, esse vinho é o Zé. Esse vinho é... Cara, primeira coisa, pessoal. Observem que o King, ele dá bônus para o elemento dele e para os The Seven Deadly Sins. Não dá bônus para os mandamentos. Então, misturar os times nem sempre vai ser uma boa, beleza? E eu estou seguindo mais a vibe do 7DS, certo? Abrimos mais um potencial também. Observem que o escandouz está todo lendário. Eu vou arriscar, mas se vier uma precisão lendária ali, eu arrisco, cara. Eu vou botar um PV só de meme aqui, por causa de proporção mesmo, né? De estatística. Mas é isso aí, beleza? Então, conseguimos colocar pelo menos 6 estrelas aí no nosso canal. Conta para a gente como é que estão vocês aí. Já conseguiram topar? Já estão com 7, 8 estrelas? Já estão com estrelinha branca? Conta aí para a gente, beleza? Então é isso. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho